Então pessoal, primeiramente aqui um abraço especial a todos vocês, para quem não me conhece chegando agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, um abraço especial para todos os novos inscritos, sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil. Hoje eu estou passando aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é a questão da leishmaniose, o famoso calazar, algumas pessoas aí infelizmente já perderam seus cães para essa doença. Infelizmente é uma doença que aqui na nossa região tem muito, muito mesmo e tem aquela questão, aquele fato, tem gente que vê o cachorro todo cheio de ferida e vai lá e faz o exame de leishmaniose, dá positivo e acaba, infelizmente, muitos não pensam nem em fazer tratamento, muitos já mandam sacrificar, isso acontece muito, muito, muito. Então, às vezes, gente, quando o cachorro está lá com muita ferida, só para vocês terem noção, às vezes ele, daquele jeito que ele está ali, tem como fazer o tratamento. Ops, ou, Blanca está estourando a casinha, mordendo a casinha. Ô Blanca, faz não moça. Blanca, depois ele é, por isso que é ruim, vocês lembram? Vocês viram o vídeo que eu dei de uma garrafa pet para ela brincar. Ela pegou essa garrafa para cá, esbagaçou essa garrafa, beleza. Aí agora, de vez em quando, ela vai lá na casinha e está mordendo a casinha. Não sei para que eu fui dar uma garrafa pet para você brincar. Aí, ela prendeu, mordeu o negócio ali, está esbagaçando, mordeu a beirada da casinha toda. Vou até jogar aquela garrafa pet ali para ela, para ela ficar mais de boa, né? Só um minutinho que eu vou jogar ali para ela, para ela ver se ela para de estar mordendo. Porque a beiradinha da casinha, ela já estragou, foi? O que foi, negra? Aqui, ó, toma aí, ó. Aqui, ó, você pode rasgar tudo. Vai para você lá. Barão, vem cá. Barão está vindo e dormindo, safado. Bem cochilando ali perto da porra. Aí, o seguinte, Barão mesmo é um cachorro que já tem anos aí que faz o tratamento da leishmaniose, né? Tem muito tempo aí que faz o tratamento. Só que o Barão é igual, quem me acompanha sabe, né? Eu já expliquei em relação ao tratamento dele e tudo. Ele é um cachorro que, quando toma muito tempo o remédio, né? Chega um certo ponto que, infelizmente, dá tipo uma recaída nele. Ele toma o remédio todos os dias, né? Tem muito tempo. E aí, quando faz dessa forma, quer dizer, antes eu estava fazendo, né? Aí ele começava a dar ferida. Mesmo ele ficando bonitinho, todo certinho em casa do remédio, aí depois de um tempo eu começava a dar ferida. Aí tinha que voltar, mexendo com medicamento de novo. Aí tirava os medicamentos durante um tempo, né? Entrava com outro tratamento e aí ia normalizando. Só que estava desse jeito, de uma forma muito frequente. Quem aí lembra? Direto, ele estava aparecendo ferida, mesmo fazendo tratamento. Aí ele parava um pouco, depois voltava de novo as feridas. Então, estava bem complicado de tratar ele em relação a isso. O caso do problema que eu tenho, o problema de pele, né? Que é muito sensível. E também a questão aí da leishmaniose. Aí complicou mais ainda a situação do barco, né? E aí eu peguei, fiquei fazendo o controle do medicamento. Aí acabou que ele ficou cada vez melhor, né? Hoje em dia, dificilmente ia dar ferida. Mas, infelizmente, às vezes sai. Mas não é com tanta frequência como era antes, né? Antes era direto, direto, direto. Infelizmente. E aí que tá. Muitas vezes o cachorro, quando tem ferida, né? Tá mais fácil de tratar do que quando não tem ferida. Às vezes você tem um cachorro aí na sua casa, na sua região tem leishmaniose. Seu cachorro não apresenta nenhum sintoma. Nenhum, nenhum, nenhum. A pelagem tá de boa. Não tá caindo pelo. O cachorro tá bonito, né? O cachorro tá vacinado. E às vezes, mesmo ele sendo vacinado, tudo bonitinho, ele pode ter a doença, né? Do mosquito palha aí. Aí leishmaniose, famosa calazar. Beleza? Mesmo ele não tendo sintoma, ele pode ter a doença. E aí que é o perigoso. Porque muitas vezes a doença tá prejudicando e afetando o seu cão internamente, né? Então, às vezes, quando você vai fazer o exame, dá positivo. A pessoa até assusta. Fala, não, mas como deu positivo, aí vai lá fazer os dois cachorros, né? O outro lá, todo cheio de ferida, deu negativo. E o outro que é bonitão, lá de raça, sem nada, deu positivo. E aí? A pessoa dói da vida, né? Por causa disso. Então tem que fazer mais outro exame, que é o exame de sangue. Não confia só no exame rápido. Tem que fazer o exame de sangue também. Pra poder ver o que realmente tá acontecendo com o cachorro. E outra coisa importante também. Se você faz o exame e deu positivo, dá um jeitinho pra fazer um segundo exame, tá bom? E outra coisa, se o seu cachorro tá fazendo algum tratamento sobre a questão de pele. Ou então tá com pulga, ou tá com carrapato, ou tá tomando algum antibiótico. Qualquer coisa do tipo. E você fazer o exame de sangue, leishmaniose. Infelizmente, às vezes pode dar positivo, entendeu? Então se der positivo, aí complica a situação, né? Porque aí você tem que fazer um segundo exame. Então o bom mesmo é o quê? É fazer o exame quando o animal não tá tomando nenhum medicamento. Pra não influenciar ali no resultado. A mesma coisa, se o cachorro às vezes tá com... Eu já comentei aqui em relação a isso. Às vezes o seu cachorro tá com a doença do carrapato. Se o cachorro tá com babésia. Se o cachorro tá com herlíquia, né? Também é doença do carrapato também, né? Se o cachorro às vezes tá com herlíquia, vai lá e faz o exame. E às vezes pode constar ali que é leishmaniose, entendeu? E aí? Qual que é mais fácil tratar, né? Aí é... A questão aí é a doença do carrapato. É mais fácil. E aí tem a questão... A partir do momento que você faz o tratamento, acontece uma coisa que algumas pessoas meio que ficam equivocadas em relação a isso. Ou então, alguns realmente acontece um milagre, né? Que é o seguinte... Tem cachorro que quando faz o tratamento da leishmaniose, né? Do calazar. Acontece que depois repete o exame. Por um tempo. E aí acontece a mesma coisa que já aconteceu várias vezes com o barão. Que é o resultado da negativo. E às vezes quando você faz o tratamento do animal e o animal dá negativo, quer dizer então que ele tá curado, pode ser que curou, né? Pensado, né? Milagres acontecem. Porém, pelos estudos, né? A questão mesmo da veterinária, dizem que não tem cura. O ser humano tem. Mas o animal não tem. Então, acontece, gente. O resultado muitas vezes dá negativo. E às vezes quando a pessoa recebe um resultado negativo do animal, depois que já deu positivo e fez tratamento, na cabeça da pessoa muitas vezes imagina e acredita que o animal realmente está 100% curado, que o cachorro não tem mais a doença, só porque deu negativo no resultado do exame. E aí que tá a situação, né? Você confiaria 100% que realmente está curado? Então, é uma questão muito complicada, porque que quando dá negativo, é porque a doença está controlada. Então, está tão pouquinho ali, que não acusa o resultado do exame. Mas mesmo assim, ainda continua com a doença. E acontece, em muitos casos, da pessoa ter o cachorro com leishmaniose, fazer o tratamento e depois dar negativo. E aí vai lá, pode acontecer, né? Da pessoa pegar o cachorro, que viu que é negativo, acha que está curado e faz o quê? Bota o cachorro para cruzar, para tirar filhote daqui do cachorro. Tirar filhote do cachorro, até mesmo pegar o exame lá, mostrando que está negativo e tudo. E pode até querer vender o animal para alguma pessoa, um cachorro que é de raça. Entendeu? Você pega o animal ali, vai olhar o exame, o exame está lá negativo, para o leishmaniose, tudo bonitinho, saúde perfeita, tudo certo. E aí já era. Mas na realidade, por trás ali, o cachorro pode ter a leishmaniose e até o exame ali está constando que não tem. Então, é muito complicado essas situações, inclusive mesmo, tem algumas pessoas que se enganam muito, achando que quando o cachorro está fazendo o tratamento da leishmaniose, que é do calazar, que ele pode cruzar, que ele pode tirar filhote do cachorro quando está fazendo o tratamento. Aqui não passa para os filhotes não. E pode passar assim, até a cachorra também pode contrair. Então, não é recomendável, o cachorro ou cachorra que tem leishmaniose, a pessoa tira a cria. Pode acontecer com os cachorros nascer sem a doença, pode acontecer. Mas a probabilidade e chance dos cachorros nascerem doentes também é grande. Aí você trata de um cachorro ou um cachorro com leishmaniose e depois vai nascer sete com leishmaniose. E aí? Olha só a complicação. Então, não é viável, entendeu? Não é viável. O melhor mesmo é evitar. E até o pessoal mesmo que mexe com o comércio, às vezes tem que tomar até cuidado também, porque às vezes o cachorro está até com leishmaniose, entendeu? Está até com leishmaniose, mas ali o resultado do exame é como se ele estivesse doente, tá bom? Então, você aí que tem cachorro que faz tratamento da leishmaniose e depois faz o exame e deu negativo, não vai colocar na cabeça assim que só porque deu negativo quer dizer que o cachorro está curado, não, tá bom? Tem algumas pessoas aí mesmo que falaram que o cachorro foi curado da leishmaniose e tudo, mas tem que continuar fazendo exame. Deu um jeitinho, seis, seis meses dá um jeitinho para fazer, né? Para poder não deixar aí sem controle nenhum em relação a isso. Agora, se fez uma vez, fez dois, fez três e está dando tudo negativo, então realmente aí provavelmente foi curado, né mãe? Né? Quem sabe? Milagre acontece, né? Tem aquela questão, né? Se tem a cura no ser humano, por que não tem a cura no animal? Né? Então, possivelmente pode ser que tenha realmente sim a cura, né? Tem aí o tratamento mesmo com o rio de furan, né? Que é um medicamento muito forte, algumas pessoas usam em alguns cães, né? Tem cachorro que dá certo, tem cachorro que não dá certo, infelizmente, porque é um medicamento bem forte, tem que saber ter a dosagem certa, tem que saber como usa. Então, ele é um remédio que às vezes usa uma vez só e depois o cachorro dá negativo, né? Só que aí que tá, será que realmente foi curado? Ou será que foi controlado? Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado, por isso que direto, tem que dar um jeitinho, mesmo que depois que faz o tratamento, né? Como é que eu for, tem que dar um jeitinho pra poder fazer exames depois, depois de um tempo, né? Pra poder ir controlando em relação a isso, pra não ter dúvidas nenhuma em relação a... Você que tá acompanhando aí até agora, mete um like aí, por gentileza, vídeo caso você gostando. Se você tem um cachorro que tem leishmaniose ou já teve algum cão com leishmaniose, comenta aí, por gentileza, qual tratamento você usou. Usou folomilteforam? Ou você usou, né? Medicamentos manipulados na base aí do que os exames, os resultados dos exames, né? Pedir. Comenta aí, pois é muito importante a sua participação. Beleza, gente? E vocês que estão aí acompanhando, tá pensando em cruzar cachorro ou cachorra, né? Que tem leishmaniose, toma cuidado, bom? Toma muito cuidado, porque dependendo da situação, os filhotes podem nascer com a doença. E eu vou te falar a verdade que é uma doença, gente, que é triste pra caramba quando os remédios não surgem em efeito, né? Aí é triste pra caramba, porque o cachorro, ele emagrece muito, o cachorro fica com a barriga grande, as unhas crescem, ao redor dos olhos, pela, tudo, gente, o pelo cai, né? O pelo, às vezes, das costas e do corpo inteiro do animal cai, o cachorro fica numa situação bem delicada mesmo, bem feia mesmo, né? E a pele fica extremamente sensível, ele só fica lambinho na pele, a pele fica rosinha, rosinha, que acaba arrancando a pelinha, entendeu? Aí dá no sangue ali. Então, o negócio que eu vou falar que isso é verdade, não queira ter um cachorro assim. Então, bacana mesmo é usar a coleirinha mesmo, né? Tem gente mesmo que usa a Excalibur, por exemplo, só que nem todo cachorro dá certo a Excalibur, né? O pessoal aí mesmo, aí mesmo da prefeitura, até colocou em vários cães aí na rua algumas coleirinhas. Pelo que eu percebi, acredito que seja Excalibur, né? Então, já tem muito tempo. Então, essas coleirinhas tem que ficar fazendo manutenção. Não é só pô e deixar, tem que fazer manutenção, tem que trocar, trocar, tem o período lá, pegar os cachorros tudo de novo e sair tirando aquelas coleirinhas e pôr no outro. Porque a coleira, às vezes se coloca no pescoço do animal e o animal tá mais magro na época. Depois de um certo tempo ele pode crescer ou pode engordar e a coleirinha vai apertar o pescoço, entendeu? E ela não vai ter serventinha de mais nada que já acabou a validade, já não serve mais. Então, tem alguns que estão aí na rua que estão com as coleirinhas no pescoço, mas não tem serventinha nenhuma, nenhuma, nenhuma. Pelo contrário, tá fazendo atrapalhar a vida, dos cachorros, Então, você tá aí com o seu cachorro, colocou a coleirinha já tem muito tempo, já passou de 5, 7 meses, dependendo da coleira, já não funciona mais nada, não é? Então, tem que trocar. Então, tira do pescoço do animal porque ele tá servindo de mais nada. Você já acabou a validade pra quê? Tem algumas coleiras que tem a validade de 5 meses pra um carrapado, outras vai ter 8 meses, tem outras que vai ter 9 meses, que é só pra inseto, por exemplo. Então, tudo isso daí tem que olhar em relação a validade da coleira, que às vezes vai que ela vale só 5 meses e o cachorro já tem um ano e meio que tá com a coleirinha no pescoço. Tá protegendo o quê? Tá protegendo é nada. por isso que é bacana ficar de olho nisso daí. E a questão da meishmaniose não quer dizer que só porque deu negativo quer dizer que tá curado. Beleza? Toma muito cuidado em relação a isso. Tem gente mesmo que dá apenas vitamina e a loucura e não. Só. Só isso. Mais nada. E o cachorro muitas vezes vai fazer lesão depois do certinho. Pode dar até negativo. Né? Porque fica bonita, a pelástica bonita, né? Inclusive, quem, por exemplo, tá com seu cachorro. O cachorro tá caindo muito pelo. Tá caindo muito pelo. O cachorro tá começando a dar muita ferida. Você não sabe o que que faz. Dá um remédio, dá outro. Dá um trem, dá outro. e o cachorro não sara. Qualquer coisa faz experiência. Compra na farmácia o alopurinol e faça o teste. Um comprometido por dia só. Só um por dia. E vê se melhora. Se o cachorro melhorar durante um pouco, um período de um mês mais ou menos, aí possivelmente, realmente, é estar com leishmaniose. Né? Possivelmente, é estar com leishmaniose. Porque a questão do alopurinol, o ativo, né? Do alopurinol, ajuda a controlar a questão da leishmaniose. Tem muita gente aí que, às vezes, não tem condição de fazer o tratamento, né? Que é mais caro e faz o tratamento apenas usando vitamina mesmo e suplementos e alopurinol. Um por dia. Aí tem resultado. Aí, caso mesmo assim não der resultado, então pode ser outra coisa. Tá certo? Mas isso daí é uma forma bacana de saber se o cachorro tem ou não tem a leishmaniose. Ok? Quem tem cachorro e mesmo que tá com o pelo caiu todo, né? Praticamente. Tá bem feio o cachorro. E muitas vezes a pessoa faz o uso desse tratamento simples que eu acabei de falar e automaticamente aí em poucos dias começa a ter resultados. Vai ter resultados. Mas o bom mesmo é o quê? Procurar um médico veterinário fazer o exame completo pra poder ver realmente o que tem e o que não tem. E não é só porque tá fazendo o tratamento animal que você pode deixar o animal sair cruzando. tá certo? Daí ficar bem ciente em relação a tudo isso daí. Porque eu vejo que algumas pessoas confundem isso. Eu já vi pessoalmente isso acontecer. O cachorro tava passando por tratamento e o pessoal tava indo cruzar o cachorro. Eu já vi isso pessoalmente. Aí eu tive que explicar que não podia. E a pessoa ficou até meio assim porque pelo menos queria que queria mesmo tirar a cria do cachorro. Mas não podia. O cachorro felizmente tava com a doença da leispa. Então tudo isso aí a gente tem que ficar sempre de olho, gente. Sempre de olho. Sempre. E o pessoal mesmo hoje em dia que virou moda ficar misturando um monte de cachorro infelizmente a gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente. Igual eu mostrei mesmo em relação a vários casos que tá acontecendo agora frequente que eu já tinha alertado há muito tempo atrás que poderia acontecer isso mais na frente porque antes acontecia muito e depois controlou mais. O pessoal começou a ficar mais responsável em relação a isso. Só que hoje em dia tem muitas pessoas que não tá olhando mais a questão da saúde do animal não tá mais olhando nada disso. Tem muita gente que tá olhando apenas estética. Um cachorro que ele é bonito por fora mas ninguém sabe como que realmente tá por dentro. Entendeu? Como que é o comportamento realmente do animal ninguém sabe às vezes enquanto você às vezes faz algumas misturas que você não sabe o que vai dar aí é complicado. Você tem que tomar muito cuidado muito cuidado mas muito cuidado mesmo, mesmo, mesmo porque futuramente é outra família que vai ficar com o cachorro né? Então se der algum problema na casa lá e for falar com quem passou o cachorro vai falar com a criação não sei que não sou criador de peito. Olha o cachorro aqui como é que é o cachorro aqui é todo manso aí joga dessa forma entendeu? Mas ali na genética do animal a história é outra ela vai puxar ali a árvore genealógica do animal pode ter cães de guarda cães de proteção cães que tinha drive ali alto pra poder realmente atacar né? E aí depois mostra só o pai a mãe o vovô só né? E pronto o restante ninguém sabe como que era a situação e tá acontecendo muitos casos mesmo de cachorro que tá atacando gente na rua né? Não sei se vocês dêem uma olhada aí nas notícias que tá aparecendo agora com ele e a maioria você fala o que? Pitbull fala Pitbull né? O que esse cachorro mesmo que atacou os meninos lá no parquinho né? Então o que que acontece só pra você ver a fêmea pelo visto era bem agressiva e ela tava parida a fêmea e o outro pelo visto o outro pelo visto era um macho então quando a gente vai explicar em relação a questão do comportamento e como lidar nessas situações né? Que aparentemente o macho era de boa não sei se vocês viram os vídeos mas aparentemente o macho era de boa a fêmea que era brava assim brava tava valente na hora né? Mas vocês viram lá pela relação do acontecimento é uma buzina né? O cara ficou buzinando e a cachorra acabou soltando devido ao barulho então o que que eu já falei aqui pra vocês várias vezes quando o cachorro tá atacando alguém não tem coragem de chegar perto tem aí em casa fogos né? Tem uma bomba tem alguma coisa pra fazer barulho o impacto se lá no dia o pessoal tivesse foguete por exemplo né? ou então bomba qualquer que tivesse pipocada o cachorro tinha soltado logo de cara qualquer um daquele prédio lá tivesse foguete por exemplo tinha se riscado pra cima e dado uns pipocos com certeza ele teria soltado rápido porque se até buzina de carro o cachorro soltou né? e segundo informações lá a mãe do garoto falando né? que ele pedia o povo pra parar de bater no cachorro né? porque quando parava de bater no cachorro o cachorro começava a soltar quando começava a bater no cachorro de novo o cachorro mordia mais né? então eu acho que foi por isso que o menino ele abraçou o cachorro no chão na hora que o cachorro tava mordendo ele ele ficou em cima do cachorro meio que abraçando o cachorro acho que o povo não bater mais no cachorro entendeu? e nem jogar pedra nele então deu pra ver ali que o menino tá de parabéns porque conseguiu ali de um certo modo imobilizar o animal que evitaria que ele ficasse sacudindo muito né? e também conseguiu controlar ali também um pouco mais aquela situação né? mas é triste gente falar com vocês a verdade é triste tem gente que as vezes fala que não tem jeito né? o cachorro morde tem uma trava mecânica na boca que não solta por nada que fica lá agarrado para gente se usar por exemplo o cachorro pode até morder de uma forma tão bruta que realmente vai travar o maxilar dele mas ali usando a questão de guia a questão de corda a questão de qualquer coisa até mesmo se lá no carro eles tivessem extintor para bater na hora que o cachorro estava possivelmente o cachorro também poderia soltar entendeu? ou então usar a própria camisa alguém arrancar essa camisa por exemplo jogasse na cabeça do cachorro e puxasse por baixo fazendo o estrangulamento também poderia ajudar então é que é um negócio que gente fala assim ó ah mas isso aí fala tá lá e tal ué aí eu te pergunto se fosse se fosse um um filho seu lá sendo mordido por exemplo o que você faria naquele momento você iria ficar jogando pau, pedra se fosse seu filho o que você realmente iria fazer naquele momento né então é uma coisa que tem que agir rápido se fosse o seu irmão se fosse sua irmã sendo mordida e aí o que você iria fazer então a gente tem que pensar por esse lado que uma hora ou outra no caso eram crianças né e pelo que eu vi na reportagem lá a mãe do menino não tava lá no lugar acredito que tava trabalhando e a outra moça também que foi mordida o pai também não tava lá com certeza vai trabalhando então tinha várias crianças lá brincando e tinha adulto lá também só que na hora eles não souberam agir eles ficaram com medo óbvio o pessoal fica com medo né fica com medo então tem certas formas de agir nesses momentos só que o complicado lá é a questão que os cachorros realmente estavam sem coleira e aí dificulta mais porque o cachorro sem coleira é ruim de se segurar como é que se segura? difícil de se segurar né segura no poro segura no pelo mas ali naquele momento mesmo que eu tava mordendo a criança no chão se tivesse por exemplo montado em cima do cachorro ali né segurando o couro dele jogando a camisa na cabeça pra poder tampar ali próxima a boca e a cabeça o pessoal não tivesse nada pra poder pegar e talvez alguém poderia arrumar um balde de água ah mas água não resolve depende como é usado pega um pano coloca na sua cara por exemplo um pano e joga água em cima do pano pra você conseguir respirar a mesma coisa é a questão do cachorro você pegar água o cachorro tá brigando você fica jogando água jogando água muitas vezes ele não vai soltar as vezes o sol tá quente e o cachorro tá mordendo brigando você joga água vai só refrescar tem cachorro que tem medo de água vai soltar mas é muito pouco tem alguns não tem alguns que você molha molha não vai resolver de nada resolver de nada agora joga um pano em cima da cabeça dele pra você ver onde que eu tava mordendo próximo à boca e joga um balde de água em cima do pano ao invés de ser a água direto na cara dele joga em cima do pano só pra você ver o pano fica encharcado o pano fica encharcado e tampa a respiração naquele momento eu tenho que soltar a luz pra poder respirar entendeu? então tudo isso dependendo do momento ajuda a resolver outra coisa também é dependendo da situação que o cachorro esteja se você ajoelhar na barriga dele ou em cima dele ele pode soltar também a mordida porque é pressão você tá colocando pressão em cima dele e rapidinho ele vai perder um pouco ali aquele gás que ele tem porque o cachorro perder aquele gás ele tem que respirar muito isso que ele fica ofegante então se você conseguir dominar ele e colocar o joelho em cima é a mesma coisa por exemplo o pessoal mesmo que já fez jiu-jitsu por exemplo você já notou que quando o oponente coloca o joelho em cima da sua barriga você praticamente não consegue respirar direito a mesma coisa é o cachorro entendeu? então tudo isso daí é um ponto de pressão na hora que está em alta a dominância a pessoa respira muito respira muito a mesma coisa o cachorro também respira muito ele também respira muito e a partir do momento que eu não tenho a oportunidade de respirar muito ele vai ficar desorientado naquele momento ele vai querer ficar mais quieto ele vai querer ar então ele vai ficar mais tranquilo não tem jeito ele vai perder nas forças nesse momento aí é isso que tem que acontecer o cachorro realmente tem que perder as forças mesmo porque se ele tiver força aí automaticamente ele vai continuar mordendo as pessoas né dependendo do local aí é um ponto vital né mas é isso gente passei aqui pra falar com vocês um pouco em relação a questão da leishmaniose não cruze cães se tiver com leishmaniose né tome cuidado com resultados negativos você faz lá o exame deu positivo aí depois você vai faz o tratamento durante um certo período de tempo e depois dá negativo né tome cuidado porque tem gente que acha que só porque deu negativo quer dizer que o cachorro foi curado pode ser que foi curado é igual eu falei milagres acontecem né se foi curado parabéns glória a Deus tudo bem foi curado a gente tem que pensar assim mas não é só porque foi curado automaticamente já deve descartar todas as possibilidades de fazer um novo exame tem gente que fica até com medo de fazer um novo exame fica com medo de fazer um novo exame dá positivo né mas toma cuidado em relação a isso certo passando aqui apenas pra falar isso com vocês porque infelizmente tá acontecendo bastante isso pessoas que às vezes fazem o exame do cachorro que tem leishmaniose e depois o resultado dá negativo só porque deu negativo a pessoa já acha que o cachorro tá curado e aí que tá pode ser ou não né mas o bom mesmo mesmo dando negativo continua fazendo acompanhamento pra não ter problema nenhum beleza e questão de colocar pra cruzar toma muito cuidado em relação a isso sei que alguns aí tem cachorro que é de raça cachorro é bonito a pessoa quer tirar filhote do cachorro e tal mas se tiver leishmaniose infelizmente é melhor evitar tá bom evita aí pra poder não ter problemas tem alguma pergunta algum questionamento em relação a tudo isso comenta aí quer dar alguma sugestão de conteúdo pode comentar aí também que doideira assistente do google entrou aí conversando comigo em inteligência artificial cortou meu vídeo pra poder conversar com ele em relação a questão que eu falei sobre sugestões ela pegou e entrou me dando um bocado de sugestão nem tinha perguntado dela meu Deus do céu mas que bom que ela também até inteligência artificial do google acabou de participar não deu pra gravar porque parou parou meu vídeo pra poder dar sugestões né que doideira então deu pra me ver uma coisa percebi uma coisa agora nesse momento tudo que eu tô falando tá sendo monitorado pelo visto ah ué se eu tô conversando aqui eu nem falei nada de comando apenas tô conversando e falei em relação a sugestões já apareceu me dando sugestões então deu pra ver que a gente tá sendo monitorado hoje em dia o celular da gente infelizmente virou uma ferramenta que serve também pra monitorar a gente esse tudo que a gente tá falando aqui eu não tô nem usando é a internet pra pesquisar nada meu celular só tá conectado no wi-fi automaticamente a assistente entrou pra poder me dar uma sugestão não deu uma não deu várias né sugestões então deu pra ver ali que aí tem inteligência artificial de vez em quando a gente conversa com ela eu bato papo com ela é interessante mas às vezes eu não tô nem conversando com ela já entra na conversa é estranho demais uma coisa que já aconteceu comigo aqui foi a Alexa eu nem tinha falado o nome dela nem nada tô bem conversando ela pega e entra no meio da conversa conversando um monte de coisa também só que agora essa questão foi demais tô aqui gravando o vídeo aqui de boa com vocês em relação a esses assuntos e ela pegou entrou já dando conclusão de muita coisa que eu falei aqui lá no início do vídeo ela já concluiu muita coisa já me deu várias sugestões aqui em relação a acontecimentos e tal eu fiquei pensando eu falei moço a inteligência artificial prestou mais atenção do que muita gente com certeza só faltou ela ir lá no youtube e comentar aí seria bacana demais já pensou? seja um comentário aí da inteligência artificial do youtube sendo que já tá aparecendo tem alguns comentários aí que eu vi aí que o próprio youtube já coloca algumas respostas só não posta mas deixa lá já pré-pronta praticamente o que a gente já ia falar ou seja o algoritmo já baseia as nossas respostas pra futuramente responder outras pessoas o negócio tá evoluído viu gente muito evoluído então gente é isso esperando lavar minhas panelas aqui agilizar meus treinos espero que vocês tenham entendido em relação a todo o conteúdo deixem aí suas opiniões em relação ao vídeo né Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês se inscreva no canal se não é inscrito deixa um like e te espero no próximo vídeo tchau tchau gente